The Last Customer, uma criatura fantasmagórica que costuma aparecer em supermercados. Sua origem ainda é desconhecida. Um vídeo de câmera recente mostra uma criatura em um dos mercados locais. Então a nossa missão é ir pra lá e tentar encontrá-lo. Bom, Mika, estamos chegando no supermercado onde a criatura The Last Customer foi vista. Deixa eu tentar parar o carro aqui, né, sem bater daquele jeitão. Espera, deixa eu ver esse supermercado. É logo, estaciona aí logo, tá demorando já. Calma, cara, eu tô indo no talento, chegamos, supermercado. É o Albertine. Ah não, é o Albert Mine. É, minha avó trabalhava aqui, sabia? Espera aí, sua avó trabalhava no Albert Mine, onde tem um fantasma assustador atacando as pessoas, é isso? É, mas faz muito tempo, daí demitiram ela porque ela já tava velhinha. Só que ela ganhou justa causa, sabia? Daí ela ganhou um dinheiro. Tadinha, demitiram só porque ela era maior de idade. Isso aí não pode, tá? É o seguinte, Mika. Não, é que ela já era velhinha. Aí, tipo assim, tinham contratado ela pra ser aquela pessoa que ajeita as prateleiras, essas coisas. Só que como ela já tava velhinha, ela tava demorando muito. Entendi, ela não tava conseguindo ajeitar e não tinha mobilidade. Isso acontece um pouco com você. Mas ao contrário da sua avó, que é velha, no caso você só é barrigudinho. Tá, é o seguinte, Mika. Cara, machucou. Toda hora você fica me dando esses socos. É, chama de barrigudinho aí que eu vou treinar a academia e vou te mostrar quem é o barrigudinho. Ah, vai treinar a academia. Piada pronta? Piada de salão. Tá, é o seguinte, Mika. Aqui dentro temos algumas armas. Como no Pokémon o fantasma leva muito efeito de elétricos... Pera aí, elétricos ou fogo? Agora eu fiquei na dúvida. Eu trouxe uma Tesla Gun, que é uma arma elétrica. Bom, tomara que minha ideia funcione. Minha ideia é na minha cabeça, né? Porque eu não sei se vai funcionar. Mas você tá se baseando num jogo fictício, cara. Num Pokémon, cara. Você acha que vai funcionar aqui, mano? Ah, Mika, aí que tá. Por exemplo, se não funcionar a Tesla Gun, a gente tem arma nuclear ou arma de pum. Se bem que eu acho que talvez a arma de pum não deva funcionar tanto contra um fantasma. Para de ficar usando arma de pum. Eu só queria testar, eu só queria testar. Nossa, para, para. Tá fedor... Meu Deus, tu tá pisando no pum? Qual é, Mika? Para com isso. Antigamente a arma de pum, ela dava... Te machucava quando você pisava. Hoje em dia, não. É porque você deve estar acostumado com o meu pum. Deve estar assistindo direto. Tá, é o seguinte. Ô, Mika. É verdade. É bem fedorento, para ser sincero. É só eu que posso falar do meu pum, não você. Ah, Loki, tá vendo essa primeira prateleira aqui? Ah, tô vendo. Calma aí. Eu ia falar antes de entrar que a gente tem que tomar cuidado porque... Mas tudo bem, pode ir. Uma vez a minha avó derrubou o doce de leite aqui, ó. Eu tava na escadinha. Eu vi a ajuda a ela decidir. Mas isso aqui não é doce de leite. O que seria esse produto aqui, preto com laranja? Isso aqui seria tipo uma espécie de bebida com cafeína? Tipo um energético? É, na época era doce de leite. Tanto que aqui o mel não ficava aqui, não. Daí ela subiu lá em cima. Pera aí, isso aqui é mel? Eu acho que é, né? É, tem abelha, ó. Tá vendo? O que é? Pera aí, tem uma... Pera aí. Você tá vendo alguma coisa aleatória ali? Não tem abelha ali, não, Mika? Pera. Enfim, na época era doce de leite. Aí ela tava subindo na escadinha assim. E ela, tipo, caiu pra trás, assim. E daí foi por isso que a gente chamou. Uh, caraca! Então já sei. Talvez ela seja a criatura. A avó do Mika é o fantasma perdido. Cara, faz todo sentido. Porque a criatura que a gente tá procurando é um fantasma que meio que adora ficar em supermercados e tudo mais. Ela tá viva. Ah, então acabou com toda a minha teoria. Então talvez seja o fantasma ter derrubado ela. Mas isso faz muito tempo. Ah, não sei. Talvez ele esteja aqui há muito tempo. Porque basicamente, pelo que eu tava pesquisando, essa criatura que a gente vai enfrentar ou tentar encontrar, a gente não sabe ainda se a gente vai achar, é um fantasma que... Ele... É um fantasma conhecido por ficar... Entrando nos mercados, como posso dizer. Sabe? Pelas pesquisas, ele não come nenhuma comida do supermercado. Então a gente não sabe o que que ele se alimenta. Mas, como é um fantasma, eu não sei. Denis! Quê? Alô? E o Denis não veio trabalhar hoje, mas eu sempre podia pegar um pão de queijo. Vou ver se ele tem aqui no Mika. Ah, eu não conheço o Mika não, tá? Se... Se aparecer alguém pra prender ele, prenda ele. Porque... Tem pão de queijo aí? Com recheio? Ei, por que que você tá interessado agora? Mika, você tá atrás do negócio? Deixa eu ver o pão de queijo. Já comi. Você já comeu todo o pão de queijo, não me deu o meu... Você quer um pouco? Eu queria umzinho. Não, eu quero assim, não. É aqui na minha língua. Não, não. Esse é nojento, tá, Mika? É o seguinte. Já que você, pelo visto, já conhece bastante esse supermercado, me mostra as áreas aí que a gente pode encontrar alguma... Alguma aparição. Porque eu acho que eu nunca vi nesse supermercado aqui. Vem comigo, como a Paula é da minha mão. Você falou que ele fica entre as comidas, né? Então é só dar uma olhada aqui nas frutas. Se bem que as frutas ficavam ali antes. Mudaram bastante o lugar. Ô, Mika, só pra te avisar que o fantasma que a gente tá enfrentando, ele é bem grandinho, sabe? E ele tem vários, vários bracinhos. Mas aí que tá. Como ele é um fantasma, pode ser que ele fique invisível. Então... É, então, era isso que eu ia falar, cara. Um fantasma, ele fica entre as coisas, dentro das coisas. Porque ele é um fantasma. Então, isso significa que ele não tem um corpo físico. Então ele pode se esconder em qualquer lugar. Literalmente, qualquer lugar. Tem uma ideia, Mika. Vamos utilizar a arma nuclear e vamos atirar em todos os lugares. Boa! Pera aí. Ah, o Milton. O Milton vai ficar bravo com a gente. Pra quem é, Milton? É o dono do mercado. Pera aí, tu conhece todo mundo aqui? Tu conhece o cara que trabalha na padaria? Tu conhece o Milton, dono do mercado? O que mais você conhece? É, cara. Eu falei que acompanhava minha avó. Daí ele emitiu minha avó. Fiquei com raiva dele. Quer saber? Vamos atirar em tudo! Calma, calma, Mika. Eu acho que talvez essa ideia não vai funcionar. Porque como é um fantasma, ele pode estar em qualquer lugar. E a gente atirando assim vai chamar a atenção dos funcionários que trabalham aqui. E falando em funcionários, cadê eles? Ah, o Pedro deve estar no açougue. Vamos falar com ele. Pelo visto você conhece... Ai! Tô aqui! O que foi? O que foi? Mika, você tá legal? Que Pedro, Mika? Aquilo ali é um... É um frango pendurado. Animal, olha atrás do balcão. Não quero nem ver. Atrás do balcão. Calma. Deixa eu dar uma olhada. Atrás do balcão mesmo? Tipo, aqui atrás? Vai logo! Calma, eu tô respirando. Ajuda ele aí. Eu não quero... Ajuda ele. Calma aí, deixa eu pular. Deixa eu te... Ai, como é que eu vou ajudar ele, Mika? Ele tá sem cabeça. Dá um jeito aí de reviver ele. De algum jeito aí, Lox. Não tem como reviver, Mika. Eu não sei como colocar a cabeça no lugar. E a cabeça nem tá aqui. Ai, minha cabeça não tá aqui. Ai, ai, ai. É, peraí, peraí, peraí. Até onde eu tava lendo, esse fantasma, ele não tinha habilidade de curtar a cabeça de pessoas. Mas ele tá agora com uma nova habilidade? Como assim? Ele deve ter feito assim, ó. Se ele não comer as comidas, igual você falou, ele deve ter feito assim, ó. Nhaque! Ainda bem que minha vó não trabalha mais aqui. Pelo amor de Deus, né? É. Isso acontece quando? É, ainda bem. Ainda bem. Porque esse fantasma aí, pelo visto, tá atacando todo mundo nos supermercados da cidade. Eu não sei porquê. Eu não sei qual é a ligação dele pra atacar mercados. Talvez ele, sei lá, seja um cliente que morreu dentro do mercado e ficou com raiva de mercados. Ou talvez ele era um funcionário que era explorado por algum patrão horrível. E aí ficou com raiva de mercados. Eu não sei. Por que você tá andando no freezer do Pedro? Realmente, porque a tradução, né, do nome dele, The Last Customer. The Last Customer é o último cliente, se você não sabe inglês. E você só deixou essa informação agora. É. Essa informação era pra você falar no início. Mas tudo bem. Por que no início, Loki? Olha, caraca, tem um presuntão aqui. É, a carne do Pedro era melhor, da melhor qualidade possível. Ele pegava sempre aquelas A a mais. Ah, sempre o filé do filé. E daí, pra mim, ele dava de graça. Não, ele... De graça? Como assim? Não de graça, assim. Mas é porque... Você acabou de falar de graça. Você acabou de falar de graça. Ele te dava... Não, não, não. É que assim, pra mim, ele selecionava a melhor qualidade. Daí, pros outros clientes, era... Ah, sei, sei. Tem um lugar onde eu almoço perto de casa. Toda vez que eu vou comer daquilo lá, eu adoro o tipo cupim, né? Que é uma carnezinha que tem. É, é gostoso. É macio, mas tem muita gordura. Isso aqui é cupinzão, ó. Como é que tu sabe? Tu nem sabe o que é cupim. Eu sei que é uma carne do boi. Exatamente. Só que aí eu vou lá e eu falo assim... Pega o melhor pedaço. O cara sempre pega o pior pedaço. Eu tenho que ficar explicando. Eu quero esse. Ah, que eu acho que ele não gostou muito da sua cara. Porque quando eu peço, é sempre ele sempre... Mano, eu falo assim, ó... Ô mestre, ô... É que você tem cara de sofrido aí. Talvez eles tenham pena de você. Tá. É, daí você... Eles te dão a pior carne pra você não querer comer e ficar mais gordinho. Pra não estourar o seu terno. É, deve ser. Até porque a carne é saltáfio. Tá, é o seguinte... Ai, Mica... Lembrei que a cabeça do Pedro tá... Achou uma carne boa? Não, olha ali. Olha ali atrás de você. Ai, a cabeça do Pedro. Vamos botar de volta, rápido. Você tá por acaso ouvindo o que você tá falando? Você quer botar a cabeça... Não tem como fazer isso. Rapaz, é verdade. Não vai funcionar. A gente não trouxe agulha pra costurar. É, não... Que droga, Loki. Você devia ter feito agulha, cara. É, eu deveria. Dá um soco na sua cara. Para de ficar me batendo. E agora o que a gente faz com isso aí? Tá, tudo bem. Ah, a gente deixa aqui, né? Não sei o que fazer com isso. Ele era meu amigão, cara. Uma vez a gente foi lá num... Eu tô vendo. Seu amigão mesmo, você não tá nem um pouco triste. Caramba, que tipo de amigo é você? Eu tô triste. Só que eu não... Eu fico nervoso quando eu tô triste, entendeu? Aí uma vez a gente foi lá num clube de piscina que tinha umas gatinhas. Daí ele levou essas carnes assim e fez um churrascão. Foi mó legal. Peraí, mas ele só era seu amigão por causa disso? Não, ele era meu amigão mesmo. Mas a gente saía fazer churrasco. Quer dizer, ele era o cara das caras. Peraí, você fazia churrasco com ele e você nunca me chamou? Ele que convidava eu, entendeu? Eu tô começando a achar que isso aí tá bem suspeito. Sai da minha frente. Vamos dar uma olhada pelas redondezas desse supermercado. Deixa eu abrir aqui. Ó, tem um carro ali. Provavelmente deve ser o carro do Pedro, né? Porque é o único funcionário que a gente encontra... Tem um negócio pegando fogo ali na frente, Mika. Peraí, vamos dar uma olhada. Ah, cara, o que é isso? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu acho que é o fantasma. Ele tá cheio de peninhas. Ele passou a virar... Eu vou vingar o Pedro. Vamos lá atrás dele, Mika. Eu vou vingar o Pedro com o Maceio, Mika. Ele virou aonde? Ele virou aonde? Continua. Ele virou ali na esquerdinha. Você não viu? Não, eu não vi. Você tá na minha frente com esse cabeção, com essa barriga enorme. É, dá uma olhada aí. Eu tô indo logo atrás de você. Tá, tá. Ele virou pra cá, Mika. Mas ele desapareceu, como um fantasma faz. Desapareceu. Logo na esquina dessa casa. Já sei o que aconteceu. Ele entrou nessa casa aqui. Alô? Será? Essa casa tá meio esquisita. Parece casa de Halloween, ó. Várias abóboras lá de fora. Deixa eu dar uma olhada aqui em cima. Ó, olha aqui embaixo. Olha ali no beco e eu vou dar uma olhada aqui em cima. Mika, eu não sei você, mas essa casa tá parecendo umas mansões mal assombradas, sabe? Tipo Scooby-Doo. Ai, será que... Eu não acho que seria uma boa entrar aí, não. Porque se a criatura estiver aí dentro, ela vai abocanhar você. Ai, tá bom. Eu não vou entrar aqui sozinho, não. Eu não vou entrar, não. É, ó. Você não percebeu que tem umas abóboras aqui? Eu não sei você, mas casas que tem abóboras na parte de fora sempre é algo ruim. Me lembra Halloween, me lembra histórias de terror. É a casa do Epamenondas. É a casa monstro. Não vou entrar aí, não, Loki. Hã? É, mas a casa do Epamenondas já tem abóboras na parte da frente, tem? Não, mas é assustador a casa dele, você não lembra? Saiam do meu gramado! Eu vou acabar com a vida de vocês! Eu lembro? Caraca, você tá imitando bem o seu Epamenondas. Tá, se ele entrou aqui, ele pode ter entrado na casa, ele pode ter virado pra cá. Ele pode ter literalmente entrado em todos os lugares. Cara, tem uma moto aqui. É. Tem uma moto caída aqui. Ninguém abandona uma moto, Mika. É, será que ele tava de motoca? Não, 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 é brincadeira, é brincadeira. Ah, tá, porque você viu que até essa ideia foi burra pra você, né? Ele deve ter passado aqui e fazido assim, ó. Feito assim, ó. Empurrou, entendeu? Daí caiu pro lado, entendeu? Ah, agora... Ou era a moto do Pedro. O Pedro tinha uma moto também. Ah, interessante. Eu lembro que não gostavam muito do Pedro, então ele não tinha vaga naquele estacionamento. E ele via estacionar em outro lugar, só nunca soube para o lugar. Peraí, o mercado ninguém gostava do Pedro, então isso aí é esquisito. Não, era só o Milton que não gostava dele. Eu gostava, porque eu achava ele muito maneiro, entendeu? Ah, tá, você já explicou 200 vezes que você gostava desse Pedro. E dane-se, eu não quero saber da sua explicação de amizade com o Pedro. Até porque eu fico um pouco ciúme que você ia pro churrasco e não me chamava. Não, ô, Locke, na próxima vez eu te chamo, cara, relaxa. É, não sei se você percebeu, não vai ter a próxima vez, ele já foi. Ai, é verdade, que droga, por que você lembrou disso, Locke? A gente tá no meio da missão, cara, não é pra eu ficar triste, você vai me deixar triste. Tá, então se concentra. Fica concentrado. Realmente foi o que você falou, a criatura pode ter passado por aqui, derrubado a moto do Pedro? Então tá, já passou, já passou, vai lá. Você tá bem? Tô bem, vai, já recompus, já. Tem certeza? Eu quero um abraço. Tá, tá, mas você tá chorando muito, vai me molhar tudo, tá babando, não, melhor não. Tá, é o seguinte, Mika, talvez ele tenha vindo pra cá, ó. E como essa parte aqui tá... Pera aí, Mika, eu tô vendo um braço, ai, Mika, corre! Corre, o que é isso? Ele tá ali, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Ele tá atrás da gente! Ai, atira nele! Pera, Mika, ele não seguiu a gente. Vai, Mika, vai dar uma olhada. Não, eu não vou sozinho, Locke! Vai logo, você não tá sozinho, tá com uma arma nuclear na mão. Ela vai te proteger, é só atirar. Tá bom, mas só porque você é um bebê chorão cagão. Ai, o monstro, o monstro! Ai, Locke, me ajuda! Pera aí, pera aí, desde quando a criatura consegue se transformar em nosso... Tu tá com cara no poste? É o Coruja! Pera aí, não se aproxima! Não, não se aproxima vocês, cara! Ele pode ser a criatura! Essa missão é minha! Missão sua? Como assim? É o Coruja! Eu cheguei aqui primeiro. Tem certeza que é o Coruja, Mika? Porque às vezes o fantasminha camarada se transformou no Coruja pra enganar a gente. Que fantasminha camarada? Que fantasminha camarada? Pera aí, tá fechando... Por que você tá fedendo a peixe, Coruja? Por acaso você tá fechando... Ele cheirou a droga do meu bumbum, que negócio esquisito! Mas você sempre fede a peixe, é fácil saber! Virou cachorro agora? Não, mas às vezes pra identificar se você é realmente nosso amigo, tem que ser usar esses métodos, entendeu? É porque o Coruja gosta muito de pescar tucunaré. É um peixe de rio. Ele ama. Não foi? Você tá inventando, você não conhece. É o pior que é. Eu gosto muito de tucunaré, como você sabe disso? Ah, isso aí eu tava te testando pra ver se era realmente o Coruja ou um fantasma. Bom, já que você tá aqui, vai poder nos ajudar. A gente tá tentando enfrentar um fantasma com várias pernas. Ele tava aqui, inclusive. Ele tava de onde você veio, Coruja, você não viu nada? Um fantasma com várias pernas? É, ele tava literalmente... Eu tô atrás de um fantasma com várias pernas. Pera aí, você tá atrás do quê? Eu tô atrás de uma criatura pequena, sabe? Pequenininha. Ela leva a moeda na mão. Aparentemente que ela voltou aqui pra cidade com vários casos esquisitos. Eu esqueci o nome dela. Ah, tá querendo dizer do Nurpo, aquela criatura pequena? Nurpo é essa aí, que se esconde atrás dos sofás. Eu tava dentro de uma casa agora, eu vi ele correndo pra cá. Então, pera aí. Então tem o Nurpo e o fantasma soltando na cidade? Aí complica tudo. Bom, é o seguinte. A gente viu o fantasma vindo pra cá. Aí tava eu e o Mika aqui. Quando a gente virou, o fantasma apareceu ali. E aí saiu correndo atrás da gente. O Mika, claro, ficou super assustado. Eu não corri, não. O Loki que ficou. O Loki que é assustadão. Então, pera aí. Eu poderia ter morrido por fantasma assim? Saber que tinha um fantasma aqui? É, poderia. E por acaso... Até vocês não passam a merda de um rádio nem nada? Você poderia me avisar que tava tendo alguma missão aqui na área, né, cara? Pelo amor de Deus. Como é que a gente ia saber que você tava aqui, coruja? E é por isso que vocês têm que mandar o rádio, né? É, se você atendesse o rádio, a gente mandaria. Você nunca atende. E por sinal... Cala a boca, você nem tem bolsa. Você usa cueca o dia todo, cara. Por que que você tá utilizando minha jetpack? Essa jetpack... Eu gostei dela. É minha. É muito mais fácil ir pra cá. É, mas ela é minha. E não é pra você ficar entrando na minha casa pegando... É verdade. O Loki não deixou eu usar mais a jetpack. Por que que você tá usando? Porque você é bobo. Tá, gente. Tá bom. Aproveitar que o coruja tá aqui. Depois a gente procura essa tal criatura aí que você falou. Vamos atrás do fantasma, tá? Fantasminha camarada. A minha teoria é que ele atravessou o prédio. Só que eu não sei se foi esse prédio aqui ou aquele outro prédio. Peraí, ele veio de lá pra cá ou de cá pra lá? Ah, ele tava no supermercado lá da esquina, aquele... De lá pra cá, de cá pra lá, de cá pra lá. É muito importante saber, porque tipo assim... Aonde, aonde? Ali na esquina. Ah, eu acho que ele tá ali mesmo. Eu tô vendo as patinhas dele. Olha como ele anda esquisito. Parece uma aranha cuspideira. Olha lá. Tá, 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 tá. Peraí, mas que tipo de criatura é essa? A gente mata ela tranquila? Como é que é? Tem algum tipo de arma específica? Bom, a gente não sabe. A gente pegou uma arma de choque porque no Pokémon os fantasmas são efetivos contra choque. Ou é contra fogo. Eu sempre me esqueço. Ai, caraca. Você conhece Pokémon, Coruja? Senão você pode responder essa pra gente. Porque eu realmente acho que é com choque mesmo. O Coruja tá certo. O Loki tá certo. Tá, gente. O único Pokémon que eu conheço é um que o Loki me deu uma vez. É um fantasminha roxo. É o Gengar. É esse mesmo. Tá, galera. A criatura que a gente vai enfrentar não é roxo, nem é o Gengar. É uma criatura branca, esquisita. Com umas mãozinhas. Com pretinha. Sei lá como é que é essa criatura. Tá, é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Já que você chegou, Coruja, você pode nos ajudar. Voa com o jetpack e vai pra cima do prédio. Por que eu tenho que ir pra cima do prédio? É uma boa ideia. Me dá o jetpack aí que eu vou, então. Ah, sai fora. Vai lá. Ai, droga. Eu queria o jetpack. Tá, é o seguinte. Meca e você, vamos fazer o seguinte. Você pode sair gritando e esberrando do jeito que você sempre faz. Você é bom nisso. Eu sempre eu, né? Eu sempre eu. Coruja, fica mirando aí em cima. Ah, ele já tá vindo. Ele já tá vindo. Ah, ele já tá vindo. Ah, meca era pra você ir escondido, seu burro. Atira nele. Você falou assim, ah, sai gritando que nem um maluco igual você faz. É, mas você tem que ter gritado. Boa, 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 Coruja. Vai, vai, vai. Vai jogar ele no meio da rua. É, e joga arma de pool nele. Ele tá indo pra cima do Loki. Ai, ele tá vindo pra cima do Domingo, essa carinha esquisita dele. Sai fora. Ele sentiu o cheiro do pool, daí ele identificou o dono e ele tá indo pra cima. Que identificou o dono? O Coruja já tá tirando onda. Ele tá voando lá nos prédioszão. Ô, Coruja, só pra te lembrar que essa jetpack é minha. Ah, cala a boca, se não fosse por ela, talvez você estaria morto. Se eu não tivesse aparecido aqui, talvez você teriam assinado o seu testado de morte. Porque eu estava aqui preparado. É o destino, vocês sempre são salvos por mim. É sério que você se acha tanto assim? Você tá tirando tudo errado. Você tá errando todos os tiros. Eu não tô errando todos os tiros. Eu tô distraindo a criatura e você vai acabar assim. Ô, miga, não se fica na frente do tiro, tá legal? Você tá errando tudo. Coruja, você matou o miga. Eu falei, ele é imbecil demais. Você que atirou com essa rama de pum, seu segueta. O quê? Eu? Mas você que matou ele, eu nem tava atirando. Você acabou de matar o miga. Depois a gente vai ter que descobrir um jeito de reviver ele. E ver como a gente pulverizou ele. Eu não sei, talvez magia negra, alguma coisa. Eu não quero nem saber. Você vai ter que inventar alguma tática. Ai, eu não me esqueço de negócio, não. Esse negócio é perigoso. Magia negra, esse negócio de mágica, Harry Potter. Tá ficando maluco? Mata essa criatura logo, que agora eu tô bravo com você. Você matou o miga com o meu pum. Não fui eu, foi você, cara. Pelo amor de Deus, se toque. Eu vi tudo aqui lá de cima. E agora, Coruja, agora o que a gente vai fazer? O miga tá morto. O miga vai pulverizado. Você, por acaso, conhece alguém aí que consiga trazer ele de volta. Pelo menos a gente fica em paz agora, né? Pelo amor de Deus. Pera aí, pera aí. Já sei. Não, não fala de nada. Deixa quieto. Não, não, não. O miga geralmente utiliza os meus pentes lá em casa, sabe? Pra pentear o cabelo. E tem o DNA dele. A gente pode, no caso, fazer uma máquina de clonagem. Pegar o DNA, pegar a combinação da cabeça do miga, que provavelmente deve ter algum sistema. A gente coloca os dois e cria um novo miga. Só que, tipo um antigo. Só que um novo. Mas é igual, sabe? É a mesma pessoa. Dá pra lembrar de tudo. Menos de ter morrido. É um clone, cara. Isso é horrível. Isso seria... Nossa, maligno, na verdade. O verdadeiro miga acabou de morrer na sua frente. Você simplesmente substitui ele com um clone? Que tipo de amigo você é, cara? Eu não sei se você sabe. Até o nosso presidente é um clone. Tudo é um clone. O mundo é um clone, coruja. Tem vários mundos que são iguais. Tem um coruja aqui e tem um coruja no outro mundo. É um multiverso. Então, se tiver um miga clone, vai ter um miga normal. Até porque esse miga já era um clone. Olha, multiverso é diferente de clones. E sim, eu sabia. Mas é que a questão aqui, você tá querendo clonar o mesmo miga no mesmo universo. Isso não é legal. Isso é triste. E se eu falasse pra você que esse miga já é um clone? Loki. É, o miga já morreu em outra missão. Desde quando eu não falei com o miga de verdade? Teoricamente, é o miga de verdade. Você pode ser um clone. Você é maligno. Eu também posso ser um clone. Peraí, eu posso ser um clone? Peraí, eu não sou um clone, né? Você já me matou alguma vez na missão e fez um clone de mim? Não. Tá, tudo bem. Eu serei hipócrita, porque eu tô te julgando todo aqui sobre os clones. É, agora já você, eu não posso dizer o mesmo. Teve uma missão que a gente fez em Bangladesh, que... É, pelo visto, você... Eu nunca fui pra Bangladesh. Você acha que não foi, mas... Aconteceu umas coisas... Peraí, eu sou um clone? É, talvez sim, talvez não. Vambora, vambora. Eles estão sacanagem comigo, né, Loki? Eu sou um clone! Eu sou um clone! Amém. Amém. Amém.